Os combustíveis comercializados no Brasil devem corresponder à especificação física e química determinada pela AMP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Ela é a responsável para fiscalizar e garantir a qualidade para o consumidor. Passamos por todos os postos de combustível da cidade para fazer o teste. No entanto, os postos que nos autorizou a fazer o teste foram Aqui de gasolina a gente coloca 50ml e completa o 100ml com água. Aí o que vai acontecer? Vai subir a questão da água, vai aumentar porque o álcool vira água. Então, como a proveta é de 100ml, então vai ter que dar 12 ou 13 para dar os 26, 27% de álcool. Então, agora a gente vai botar água aqui agora e você vai ver que vai subir a questão da água, vai baixar o combustível e vai subir a água. Ele ficou aqui com 27% de etanol. 27%? É, ficou no limite. Ficou no limite. 22%, aí a porcentagem de erro mais um, 23%. O normal, considerado 100% certo, 27%. Então, quer dizer, a nossa gasolina está mais pura, entendeu? Do que a lei permite. Sim. Normal, ele pode dar 100 a mais ou 100 a menos, né? Os clientes chegam aqui e pedem, eu quero conferir a litragem. Se bate certo, a gente faz na hora, né? Então, e é direito, está amparado na lei. O cidadão, ele é obrigado a fazer. Se não fazer, tem uma coisa de errado, né? Todo consumidor tem direito de pedir esse teste no posto que ele abastece. Mas, muitas vezes, não é isso que acontece. Nunca pediu? Não. Quanto tempo você dirige? Bicho, faz ter muitos anos, hein? Não sei. Você já pediu alguma vez para fazer esse teste de combustível? Também não. Não sei. Nunca fez o teste? Já pediu alguma vez para fazer esse teste? Também não. Pela lei, é 27% mais um. Nós, inclusive, fizemos esse posto aqui, está dentro da norma, tá bom? Beleza, então. Eu só abastei esse aqui mesmo. Procuramos o PROCON para falar sobre o assunto. Um posto negar a fazer o teste de aferimento ao cliente? Que medidas devem ser tomadas? Nós podemos estar fazendo a notificação dos postos como a notificação da ANP. ANP é o órgão regulamentador nacional do petróleo. O consumidor pode tanto ligar no 0800 da ANP, como vir no PROCON fazer essa reclamação, essa denúncia, que nós vamos tomar as medidas cabíveis, tá? Nós vamos fazer a notificação dos postos e também o encaminhamento dessa notificação para a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo. ANP